e acompanhar. Estou só esperando o negócio começar. Pronto, está gravando. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês para que vocês acompanhem o que eu estou fazendo. Oi, vocês estão vendo a tela agora? Beleza, obrigado. Tá, aproveitando aqui, o Rafael falou que teve dificuldade para preparar o ambiente, porque não tem muita familiaridade com o Linux. E está com algumas dúvidas de submeter a lista no GitHub. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui esses exercícios, e aí no final, eu mostro rapidamente como é que a gente usa o Git. E aí, você, Rafael, se você tiver alguma dúvida ainda depois do que eu mostrar, aí você fala de novo e a gente vai seguindo. Tá legal? Bom, então para começar aqui o projeto, o que eu vou fazer é o seguinte. Vou abrir um terminal aqui. E nesse terminal, eu vou criar um novo projeto com o Stack. Em alguns dos vídeos-aulas, a gente fez isso. Então, para criar um novo projeto, a gente usa a ferramenta Stack. New, para criar um novo projeto. E aí, você dá o nome do seu projeto. Então, eu vou criar aqui o nome do projeto. Aula. E aí, você tem que dizer qual é o modelo, qual é o template que você quer seguir para criar esse novo projeto. E tem templates, por exemplo, que já tem um servidorzinho web pequenininho, já instanciado. A gente quer simplesmente um Hello World aqui, né? Então, eu vou criar um projeto simples aqui. Pronto. Então, criou. E ele, por padrão, ele vai escolher aqui a versão mais atual do LTS, que é o que está configurado no meu Stack, né? Você pode configurar para ele escolher sempre o mesmo LTS, do jeito que eu configurei, ele se pega o mais atual, que é esse 1616. Bom, ele criou o arquivo, tudo certo. Então, se eu entrar no diretório lá, que ele criou, aula, ele tem esses arquivos ali dentro. Ele tem o aula.cabal, a gente vai ver esse arquivo daqui a pouquinho, que é onde a gente coloca as opções de compilação, qual é o executável, onde estão os arquivos fontes e tudo mais. Um arquivo de licença padrão, da licença do seu projeto. Um arquivo de readme, um setup.hs, que é um artefato histórico, né? Antigamente, quando não se usava o Stack, você precisava criar um arquivo desse para ele configurar, enfim. Hoje em dia, a gente pode apagar e sem consequências. Uma pasta source, essa pasta source é onde a gente vai colocar os nossos códigos fontes. E o stack.yml, né? Eu vou abrir esse stack.yml aqui para mostrar para vocês o que que tem ali dentro. Então, aqui dentro do diretório aula stack.yml, aqui dentro, você tem essa linha aqui, que é a linha do resolver. Essa linha, ela indica qual é a versão do pacote do Haskell que você está usando, que contém uma versão do compilador e um conjunto de versões de várias bibliotecas, né? E aí, esse conjunto sofre uma certa curadoria e o pessoal sabe que as versões das bibliotecas que estão nesse conjunto, elas funcionam juntos, né? Mas pode ser que você queira usar algum pacote que está fora desse pacote cheio de curadoria, né? Então, você pode colocar aqui um package. Inclusive, você pode colocar aqui nas dependências extras, por exemplo, um repositório do git, por exemplo. E especificar o commit. E aí, você pode usar alguma coisa que nem tem um pacote pronto, né? Um outro subprojeto seu. Para nós, por enquanto, o que importa mais é essa linha aqui, a linha do resolver, que especifica qual versão do compilador e das bibliotecas que a gente está usando. Essa 1616. Uma outra coisa que eu vou abrir aqui também é o arquivo aula.cabal. Então, o aula, né? É o nome do projeto que a gente criou. Cabal é o nome do sistema de dependência de pacotes que a gente está usando. E aqui tem as coisas que são referentes ao seu projeto. Então, tem o nome do seu projeto, a versão do seu projeto. Ele bota uma versão qualquer aqui, né? Porque precisa ter uma versão. Você pode aí configurar outras coisas, né? A página, a licença, o nome do autor e tudo mais. Mas o que me interessa aqui, por enquanto, é essa sessão aqui. Que é a sessão com o executável que ele vai criar quando eu compilar o meu projeto. Então, o executável que ele vai criar tem o nome aula. Eu posso dar o nome que eu quiser aqui, né? E ele está dizendo, olha, os diretórios que contêm os fontes do meu projeto. Posso pôr uma lista aqui, né? Mas, por enquanto, é só o diretório source, né? Tudo bem. O arquivo que contém a minha função main, né? Que vai ser executada quando iniciar a execução desse executável. Que é o main.hs. A linguagem padrão, que eu estou trabalhando. E as dependências, né? Do que eu dependo para compilar esse projeto. Aqui, eu só estou dependendo da biblioteca base. Ou seja, é o básico do Haskell. Eu poderia depender de outras coisas aqui. De outras bibliotecas. Então, por exemplo, se você depender de outra biblioteca, você chegaria aqui e colocaria biblioteca. E aí, você poderia especificar a versão. Uma versão maior do que 1.0, por exemplo. Maior. Do que 1.0, por exemplo. E aí, você vai colocando isso separado por vírgula. Tá? Bom, na aula de manhã, o Fabrício, ele gravou e vai estar lá no YouTube depois. Ele mostra como usar algumas bibliotecas. Então, vocês podem dar uma olhadinha lá. O que eu quero alterar nesse arquivo aqui é uma outra coisa. Eu quero colocar isso aqui. Eu quero colocar uma opção adicional para o GHC. GHC é o compilador que a gente está usando de Haskell. E a opção que eu quero colocar é a seguinte. Eu quero que ele compile o meu código de otimização. Menos O maiúsculo. Então, o O, o que ele significa? O de otimização. E aí, você tem três níveis. 0, 1 e 2. 0 é não otimize nada. 1 é otimize um pouco o código. E 2 é utilize otimizações agressivas. Então, a gente quer o código que seja rápido. Deixa aqui o A2. Porque o que a gente vai fazer hoje não faz tanta diferença. Mas é um bom costume sempre de mandar otimizar. Por que você iria querer usar a otimização nível 1 ou a otimização nível 0? Quando você liga uma otimização mais alta, o que acaba acontecendo é que o compilador leva mais tempo para compilar. Então, ele acaba dando mais prioridade à qualidade do código gerado do que efetivamente ao tempo de compilação. Então, se você está ali testando uma função, você está desenvolvendo e o seu projeto é muito grande e ele demora para compilar, você pode desligar a otimização completamente, por exemplo, colocando ao zero, e as coisas vão ficar mais rápidas. E aí, depois, na hora que você acabar, você liga a otimização de novo. É como aqui o que a gente vai fazer pequeno, não faz diferença. Vou deixar aqui ao 2. E mais importante, que é o que eu queria colocar aqui logo de cara, é esse outro flag, que é menos W, W de warning, de avisos, né? E all, eu quero todos os warnings. Então, vocês vão ver que o compilador vai ficar meio chato. Ele vai ficar reclamando o tempo inteiro no meu código, tá? Porque eu estou fazendo isso. E é isso que eu quero, porque eu quero que conforme ele vá reclamando, a gente vá consertando o código conforme ele quer. Às vezes, a gente vai deixar o código do jeito que ele não gosta, porque a ideia é que seja didático mesmo, mas eu vou mostrar também o código do jeito que ele pede. Bom, feito isso, vamos abrir o nosso arquivo, que está dentro aqui da nossa pasta source, main.hs. Então, nesse arquivo aqui, ele está vazio, né? Ele não tem nada aqui dentro. Eu preparei um outro arquivo, que já tem um formato de comentário, os exercícios que a gente vai seguir hoje. Então, eu vou apagar esse cara aqui, inserir o outro arquivo que eu tenho aqui, e já tem tudo isso escrito, tá aqui. Perfeito, tá? E a gente vai seguindo aqui esses exercícios que eu coloquei. Qual que é a diferença do arquivo anterior? Nenhuma. Aqui só tem os exercícios escritos aqui no meio, que a gente vai seguir uma. Tá? Só isso. Bom, vamos lá. No primeiro exercício, eu quero pegar essas expressões que estão aqui e colocar os parênteses nessas expressões. O que eu quero dizer com colocar os parênteses nessas expressões? Basicamente, o que eu quero olhar é, para cada uma dessas expressões, qual é a ordem, ou qual que é a associatividade, né? E a precedência de cada um desses operadores. Então, por exemplo, nessa primeira expressão aqui. 2 elevado a 3 vezes 4. Qual que é a ordem que as coisas vão ser executadas? Ele primeiro vai levar 2 ao cubo e depois multiplicar por 4? Ou vai fazer 3 vezes 4 e levar 2 elevado a 12, né? Qual que vai ser a ordem que vai acontecer aqui? As coisas. Bom, em geral, tem algumas operações que a gente já sabe, né? A gente já está acostumado com a precedência delas. Por exemplo, essa segunda expressão. Nessa segunda expressão, a gente tem ali multiplicação e soma. E a gente está acostumado a trabalhar com multiplicação e soma e a gente sabe que multiplicação a gente resolve antes do que a soma. Mas como é que o Haskell sabe qual é qual aqui, né? Então, para saber isso, a gente pode ir para um terminal e aí, de novo, usando o Stack, o Stack é uma ferramenta meio que presente em todos os momentos aqui do nosso desenvolvimento, a gente pode abrir um GHCI, que é basicamente um ripple para o Haskell, um interpretador. Eu edito o comando e ele me responde os resultados. Então, por exemplo, eu posso falar 3 mais 4 aqui e ele me dá aqui a resposta 7. Então, o que ele faz é isso. Eu escrevo um comando, ele executa e me imprime o resultado. E aí, existem alguns comandinhos que são interessantes. O primeiro comando é o 2.t. Se você quiser escrever ele inteiro, é type, mas, em geral, a gente escreve só 2.t porque é mais rápido. O 2.t vai dizer para a gente o tipo de alguma coisa. Então, por exemplo, se eu escrever 2.t olá, ele vai falar, olha, é uma lista, né? É uma lista de caracteres. Se eu fizer 2.t, 3,4. Ele vai falar, olha, 3,4, esse 2.t, 2.t, a gente lê, é do tipo fractional de p, p. O que está acontecendo aqui? O que é esse p doido aqui? O que está acontecendo? Ele não sabe, o Haskell não sabe, só por isso que a gente escreveu até agora, qual é o tipo de 3.4. Ele sabe, o que ele já sabe até agora é que é alguma coisa fracionária. Mas existem vários tipos que são fracionários no Haskell. A gente tem o float, a gente tem o double, a gente pode ter o tipo complexo também, que é fracionário, né? Então, o que ele está dizendo? Olha, até onde eu sei, esse 3.4 é alguma coisa fracionária de um tipo p desconhecido. Essa parte aqui à esquerda é chamada de restrição de classe. Essa parte aqui, fractional, é o nome de uma classe de tipos, ou uma type class em inglês. E o que ele está dizendo é, olha, isso aqui é qualquer tipo p, tal que p seja limitado pela classe de tipos fractional. Mas quem são os tipos que participam da fractional? Bom, a gente pode usar o comando info, ou simplesmente 2.z, fractional. E ele vai nos dizer, todo mundo que está carregado agora, né, porque conforme você vai fazendo import, se carregando as outras bibliotecas, podem aparecer outros tipos. No momento, do jeito que está aqui, existem dois tipos que pertencem à classe fractional. O float e o double. E aqui em cima ele diz para a gente também o que você pode fazer com qualquer coisa do tipo fractional, ou de um tipo que pertence à classe fractional. Ele pode dividir, você pode pegar o recíproco, né, ou seja, o inverso, né, um sobre aquele valor, e pode transformar, a partir de um número racional, você pode transformar um número racional num caso do tipo fractional, né. Bom, mostrei tudo isso, por quê? Porque esse comando info, ele também nos dá uma coisa mais interessante. Se eu pedir o info, por exemplo, da soma, ele vai dizer para a gente o seguinte. Olha, a soma, ela aceita qualquer coisa do tipo a, restrito num, né, ou seja, está na classe, tipo de classe num, né, recebe dois as, ou seja, dois nums, e devolve um num. Mas a parte que eu estou interessado mesmo é essa parte aqui no final, esse texto aqui. O que ele está dizendo para mim é o seguinte, esse operador mais, nada mais é que uma função, mas é uma função que você pode usar ela de maneira infixa, ela é associativa à esquerda, a gente vai ver daqui a pouquinho o que isso significa, e a precedência é seis. vamos comparar isso agora com a multiplicação. Ele também está falando, a multiplicação é uma operação que está lá dentro da classe de tipos num, então, ela recebe um a, outro a, que os dois são num, e devolve outro a, muito bem. Ela também é uma operação infixa, também é associativa à esquerda, mas ela tem a precedência sete. O que que isso quer dizer? Quer dizer que a precedência da multiplicação é maior do que a da soma. Isso significa que se você tiver uma expressão com multiplicação e soma, ele vai executar primeiro as multiplicações e depois a soma. Continuando, a gente pode fazer a mesma coisa para o operador de potência, que é aqui o circunflexo. Vamos ver o que ele fala. Olha, ele está definido na classe num, na verdade, está definido para a classe num, integral B, né? Então, o A, pode ser qualquer número, o B tem que ser um tipo inteiro, a gente vai ver quais tipos pertencem à classe integral daqui a pouquinho, e ele devolve um cara do tipo A, ou seja, um número também. Mas a parte que nos interessa aqui é essa aqui. É, de novo, um operador infixo, associativa à direita, com precedência 8. Quer dizer o seguinte, se você tiver uma expressão que mistura potência, multiplicação e soma, ele vai primeiro executar potência, depois a multiplicação e depois a soma, né? O que que quer dizer agora essa associativa à direita ou à esquerda, né? Pode ver que esse cara aqui é associativa à direita e esse aqui é associativa à esquerda. É a diferença da ordem que as coisas vão ser executadas. Então, por exemplo, 2 elevado a 2 elevado a 3, qual que vai ser a ordem que ele vai executar? Ele vai fazer 2 elevado a 2 e depois 4 elevado a 3 ou ele vai fazer 2 elevado a 3 e depois a 2 elevado a 8, né? Então, se eu rodar esse cara aqui, ele vai dar 2, 5, 6 porque ele vai fazer 2 elevado a 3 vai dar 8, 2 elevado a 8 dá 2, 5, 6. Por que que ele fez esse aqui primeiro? Porque ele é associativo à direita, né? Se eu fizesse multiplicação, é que na multiplicação não faz diferença se eu vou da esquerda para a direita ou da esquerda, mas ele está dizendo que ele vai avaliar as coisas da esquerda para a direita. Vocês podem definir os seus operadores usando qualquer caractere Unicode válido, né? Tem algumas poucas exceções que vocês não podem usar, mas quase todos os caracteres Unicode são válidos, você pode usar para criar um operador. E você pode definir também se é infixo, se é prefixo, se é pós-fixo e a precedência, você pode especificar, né? Então, voltando ao nosso... Voltando agora ao nosso exercício. A gente viu que a precedência da potência é maior do que a da multiplicação, então se eu tiver que colocar os parênteses aqui nessa expressão, o que que vai ser? Vai ser, ele vai rodar esse cara primeiro e depois vai multiplicar por 4. Agora, nessa segunda a expressão aqui. Isso aqui é fácil, né? A gente está acostumado com a multiplicação, né? Então, basicamente, o que ele vai fazer é isso aqui. As multiplicações e depois a soma. E esse cara aqui? Bom, primeiro esse cara aqui é a potência, depois a multiplicação e finalmente a soma. Aí esse cara aqui é um pouquinho mais cheio de... um pouquinho mais complicadinho, né? Mas vamos lá. Pela ordem da precedência. Primeiro potência. Depois, a divisão, a gente não viu a precedência, né? Mas ela é igual à precedência da multiplicação. E aí a questão é ela é associativa de que lado? Vamos dar uma olhada de novo. Vamos voltar nosso terminal e olhar. Então, a gente pede aqui. Então, em fixo, associativa à esquerda, 7. Muito bem. Então, quer dizer que nesse caso aqui o que ele vai fazer é pegar e executar esse cara aqui primeiro e depois esse cara aqui que é a multiplicação e finalmente a soma. Tá legal? O Guilherme achou que esse exercício era pra criar uma função que eu colocasse os parênteses. Bom, você fez mais do que eu pedi, então, né? Se você conseguiu fazer isso, você fez bem mais... foi bem mais longe do que eu pedi. Tá ótimo. Bom, exercício 2 aqui, né? Sem utilizar qualquer ajuda, vamos dar uma olhadinha nessas impressões pra calcular o valor, né? E o tipo do retorno. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Deixa eu separar essas caras aqui em várias linhas. Vamos pro primeiro. Então, vezes 9, 6. O que que tá acontecendo aqui? vezes 9. A gente acabou de ver que a multiplicação é uma função, né? Então, é uma função que recebe dois parâmetros e devolve um terceiro, todos os tipos numéricos. Só que eu tô passando aqui com um parâmetro um único cara. E esse cara tá depois aqui. Então, o que ele tá fazendo é basicamente criando uma função nova. Então, isso aqui é equivalente a criar uma nova função lambda. Alguma coisa com essa cara aqui. Recebo y e eu vou multiplicar y por 9. É isso que ele tá fazendo. Isso é chamado de sessão, né? Tem uma sessão. Tem uma sessão e tem uma sessão no material de aula que vocês podem olhar que especifica tudo isso. Como que isso funciona com mais detalhes. Mas eu poderia, por exemplo, ter feito isso aqui também, né? 9 vezes. Isso aqui seria equivalente ao criar um lambda aqui também e seria 9 vezes opa, digitei 8 aqui, né? 9 vezes x. Seria a mesma coisa. Então, voltando ao nosso exemplo original ali. Eu tinha isso aqui vezes 6. Então, se eu acabei de dizer pra vocês que esse cara ele é equivalente a essa linha aqui de baixo então, basicamente, isso aqui é uma função que recebe um parâmetro e multiplica ele por 9. Então, o tipo de retorno desse cara vai ser um número também, né? Porque eu não sei que tipo de número é esse. Pode ser um número fracionário, pode ser um número inteiro, né? Eu não sei o que que é. Então, se eu avaliar essa expressão deixa eu ligar aqui as lentes pra gente avaliar essa expressão aqui. Então, se eu avaliar essa expressão aqui, né? Aliás, isso que eu tô fazendo aqui de avaliar a expressão é uma discussão que tava acontecendo agora há pouco aqui no Discord como que ativava isso ou não, né? Quem tiver interessado depois pode dar uma olhadinha lá. Se eu avaliar essa expressão ele vai falar olha, 54 que era o que a gente esperava. Mas qual que é o tipo de 54? Porque a gente tá interessado no tipo. Então, se eu pedir o tipo desse cara vamos ver o que que vai o que que vai sair daqui. Opa, por que que eu não tô atualizando aqui? Type, eu acho, né? Vamos lá. Então, ele tá falando aqui pra mim olha, esse cara aqui essa expressão aqui que você fez ele é ela devolve um cara do tipo A. O A é restrito a ser um número mas ele não sabe exatamente qual que é o número. Ele falou pra todo A tal que o A pertence a número. É isso que ele tá dizendo. Tá? Continuando. Essa segunda expressão aqui Head. Head é aquela função que pega a cabeça de uma lista então o primeiro elemento é uma lista ele vai pegar a cabeça da lista que vem em seguida. A lista tem uma dupla primeiro elemento aqui um número o segundo elemento um string e aí vai seguindo, né? Qual que é o tipo de retorno dessa expressão? Bom, o tipo de retorno é o tipo desse primeiro elemento. Qual que é o tipo desse primeiro elemento? De novo, né? A gente não sabe se esse zero ele é um zero inteiro se é um tipo fracionário então o tipo desse zero vai ser alguma coisa parecida com o que a gente tinha antes aqui, né? Um número mas eu não sei qual que é o tipo dele. E é uma dupla então pro primeiro elemento desse tipo e o segundo elemento é uma string, né? Então se eu pegar e perguntar o tipo desse cara qual que é o tipo desse cara ele vai me falar olha é uma dupla onde o primeiro elemento é do tipo A e o A é qualquer número pra todo A, né? Qualquer número e o segundo elemento é uma lista de caracteres ou seja uma string tá? Continuando esse cara aqui agora eu quero a cabeça de uma lista de uma dupla que o primeiro elemento é um número mas eu especifiquei que ele é um inteiro e o segundo elemento é um é uma string então como é que isso vai mudar o que a gente recebeu como resposta na primeira na primeira na primeira na primeira na expressão anterior aqui, né? Basicamente como eu especifiquei o tipo o que vai acontecer é que opa, eu só pedi o resultado né? eu não pedi o tipo se eu pedir o tipo desse cara aqui ele vai falar olha agora eu sei o tipo é do tipo inteiro ó é do tipo inteiro não é mais qualquer tipo A que seja número agora é específico é o inteiro o que eu falei né? essa expressão aqui qual vai ser o retorno o valor de retorno? bom se falso então verdadeiro se não falso qual que é o tipo qual que é o valor de retorno? bom isso aqui é sempre falso né? então se falso ele vai dar falso então o tipo é um booleano e o valor é falso não tem muito o que não tem muito o que pensar aqui né? então se eu rodar esse cara aqui ele vai dar falso qual que é o tipo desse cara aqui ele vai falar que é um booleano essa expressão toda aqui é do tipo booleano lembrando né? eu vou martelar um pouquinho nessas coisas eu já falei hoje mas eu vou martelar pra que fique bem gravado dois pontos dois pontos a gente lê é do tipo né? if false dentro else false é do tipo booleano é isso que você está dizendo bom o comprimento de uma lista qual que é o tipo de retorno do comprimento de uma lista? bom o tipo de retorno a gente sabe que a lista não pode ter um número fracionário de elementos é um número inteiro mas qual que é o tipo né? do retorno desse cara vamos dar uma olhadinha então se eu perguntar aqui type desse cara aqui né? ele vai me dizer que é do tipo int né? é um tipo inteiro beleza e essa essa outra expressão aqui é o comprimento de uma lista maior do que o comprimento de um string que a gente já sabe que é uma lista de caracteres né? basicamente o tipo de retorno desse cara aqui vai ser o tipo de retorno dessa função essa função maior né? qual que é o tipo da função maior? vamos ver o tipo da função maior então se eu pedir o tipo da função maior por que que eu coloquei entre parênteses? porque quando a função é infixa tipo maior a gente pra usar ela pra gente referenciar a gente sempre coloca entre parênteses é uma coisa da sintaxe né? então qual que é o tipo desse cara? bom o tipo desse cara é ele recebe dois As que são dos tipos ordenáveis né? o que quer dizer que ele pode ser comparado por ordem maior vai estabelecer uma ordem entre os elementos e devolve um booleano então o tipo de retorno desse cara aqui vai ter que ser no final das contas um booleano então se eu mandar avaliar isso ele devolve aqui falso tá legal? tudo bem isso aqui pessoal? posso seguir pro próximo exercício? alguém tem alguma dúvida? não? então tá bom então vamos continuar falando ainda de tipos então esse exercício ele dá pra gente uma função chamada F0 essa função F0 ela a gente não sabe nada dela além dos tipos então vamos dar uma olhadinha no que ela recebe essa função F0 ela recebe uma tupla com dois elementos do tipo A e B uma outra tupla com dois elementos do tipo C e D e ela devolve como resposta uma tupla com dois elementos de novo só que cada um dos elementos é do tipo tupla de B e D e tupla de A e C então eu quero definir uma função com essa assinatura como é que eu defino uma função com essa assinatura? o Guilherme tá perguntando se algum desses exercícios eu preparei só pra essas aulas esses aqui especificamente que eu tô resolvendo são da lista 1 da lista extra 1 que tá na página no final tem um ou dois que eu peguei de outro lugar mas esses estão na lista que tá na página da disciplina vamos lá então vocês vão reparar e isso também foi uma pergunta que foi feita hoje de tarde por alguém na lista não lembro exatamente quem foi que perguntou das funções que não estavam declaradas não estavam implementadas e aí o professor Fabrício sugeriu que declarasse elas usando undefined e se eu salvar esse cara aqui vocês vão ver que o compilador não está reclamando de nada ele tá aceitando essa função com undefined só que isso é esquisito porque olha só porque isso é esquisito porque essa função f0 aqui que eu defini ela tem um tipo de retorno que é um tipo bem específico aqui né um tipo bem 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 diferente só que aqui depois no exercício 4 eu tenho uma outra função que é chamada de função palíndromo que ela também devolve undefined é a mesma coisa que esse cara que tinha aqui em cima como é que pode undefined não é nada especial da linguagem tá não é nenhum truque que eu estou usando como é que pode esse cara undefined tem que ter um tipo um cara que tem um tipo pode ser ao mesmo tempo booleano e pode ser um negócio desse aqui ou pode ser um inteiro quer dizer aqui esse aqui pode ser um A qualquer pode ser qualquer coisa como é que pode então o que que acontece se a gente pedir o tipo de undefined o que que vocês acham que vai acontecer se eu fizer isso se eu pedir esse tipo se eu avaliar esse cara tem que me voltar alguma coisa que encaixe aqui e alguma coisa que me encaixe aqui qual que é a única coisa que ele pode retornar que encaixa nesses dois lugares então vou rodar aqui ele vai falar A o que que é A A é uma variável de tipo pode ser qualquer coisa então essa undefined ela vira o que você quiser ah você precisa de inteiro toma aí o inteiro né você precisa de não sei o que toma aí não sei o que isso funciona porque a undefined ela quando se você tentar executar o undefined se eu tirar esse cara aqui você não consegue executar ela porque ela vai dar um erro porque ela não tá vendo aqui ó deu todo um erro aqui ó define call na linha tal não sei o que por que é uma função que você coloca ali é um tapa buraco eu ainda não implementei essa função tem que pôr alguma coisa aqui só pro compilador deixar eu passar bota undefined só que se o seu código passar por lá durante a execução é garantido que vai dar um erro né às vezes vocês vão ver por aí se vocês estiverem olhando blogs, sites coisas e tal o undefined é definido também como bottom bottom significa uma computação que ela nunca vai completar com sucesso ou porque ela roda pra sempre entre loop e infinito ou porque ela vai dar um erro e tal então define the bottom mas ela tem o tipo que a gente precisa então por isso a gente pode usar aqui bom continuando então eu preciso criar uma função f0 que vai devolver aquele negócio ali no final e a gente não sabe nada sobre o tipo a a gente não sabe nada sobre o tipo b nem o c nem o d ou seja pode ser um string pode ser um número pode ser um animal pode ser um cadastro de uma biblioteca pode ser qualquer coisa a gente não sabe nada a respeito de a não sabe nada a respeito de b então no final das contas a única coisa sensata que a gente pode fazer nessa função é devolver o que a gente recebeu como parâmetro então o que a gente vai receber como parâmetro aqui a gente vai receber como parâmetro duas tuplas x e y a gente tem que devolver como parâmetro uma tupla beleza essa tupla ela tem por sua vez duas tuplas dentro o primeiro elemento é do tipo b o b é o segundo elemento da primeira tupla então aqui eu vou usar uma função chama snd de second de x ela vai pegar o segundo elemento de x aí qual que é o segundo elemento dessa tupla de resposta é d d é o segundo elemento de y então c é o segundo de y aí agora eu tenho que preencher esse cara também você quer a mesma ideia o a é o primeiro elemento da primeira tupla e o c é o primeiro da segunda e aí a gente tem a função fst de first de a e first de de a não né de x e de y né nota é o seguinte imagina aqui que eu trocasse eu errei eu botei y e x o compilador já não vai gostar logo de cara ele vai falar olha o tipo que eu tava esperando aqui era a mas você tá me jogando um cara do tipo c né então o sistema de tipos ele vai ser um pé no saco quando vocês estiverem implementando mas ele também é de grande ajuda ele é de grande ajuda porque ele evita que esses errinhos aconteçam e aí vocês vão até de vez em quando ficar um pouco irritados porque vocês vão querer por exemplo fazer a soma de um número inteiro com um número flutuante e ele não vai deixar então vamos voltar no GHCI deixa eu declarar x como sendo 10 por exemplo ele é do tipo inteiro e eu declarar y como sendo 3,14 ele é do tipo float a maior parte das linguagens de programação que vocês estão acostumados se eu fizer x mais y ele deveria somar aqui ele reclama por que ele reclama? vamos avaliar o que está acontecendo qual que é a função que eu estou chamando passando com o parâmetro x e y é a soma vamos ver o tipo da soma o tipo da soma é eu recebo a outro a e devolvo um a e esse a precisa ser da classe num tem que ser um tipo da classe num a é igual a não pode ser a e b o que eu estou fazendo aqui efetivamente é a e b a vale int e b vale float é o que ele está falando olha eu estava esperando inteiro no segundo argumento de soma mas você me mandou um float e aí ele não deixa ah, quer dizer que eu não posso somar inteiro com float em rastro? pode mas você tem que fazer uma conversão implícita no início isso pode parecer um pé no saco mas no final das contas isso ajuda você a evitar uma série de bugs que poderia acontecer de outra maneira aí a gente faz esse exemplo aqui só para confundir faço 10 mais 3,14 e aí ele aceita o que está acontecendo nesse caso? por que ele deixou eu acabei de declarar duas variáveis uma inteira e uma flutuante e agora somo direto e ele deixa bom o fato é que se eu pedir o tipo de 10 diretamente desse jeito ele vai falar 10 é qualquer número eu não sei que número que é se ele é flutuante se ele é inteiro então ele ainda não sabe então nessa expressão esse 10 ele é um ponto flutuante ele não é um inteiro e é por isso que a gente consegue somar e é por isso que aqui a gente não consegue somar porque nos tipos da função não bate vocês vão perceber durante as aulas conforme vocês forem assistindo que a gente vai bater bastante nessa tecla de tipos porque tem muitas vezes que o próprio tipo define qual é a única implementação possível dessa função por exemplo aqui não tem muito o que fazer além disso aqui tá legal? dúvidas? se tiver escrevam se não eu estou passando para o próximo exercício aqui exercício 4 não? então vamos lá então no exercício 4 eu quero escrever uma função que define se uma lista ela é palíndromo ou não tem uma versão que a gente vai fazer na próxima tem na próxima lista que a gente usa coisas mais elaboradas mas aqui a gente vai fazer uma versão bem simplesinha a gente quer fazer uma versão que usa a função reverse a função reverse o que ela faz ela pega uma lista e devolve a lista com os elementos na ordem trocada inversa então por exemplo se eu pedir reverse de 1 até 10 né e pedir para avaliar isso aqui opa o que eu fiz de errado aqui não sei o que eu fiz de errado agora foi se eu pedir aqui de 1 a 10 ele me devolve a lista invertida por exemplo eu pedir 1 a 5 aqui por exemplo ele me devolve aqui a lista invertida como é que a gente usa isso para calcular se uma lista é palíndromo ou não bom a definição de palíndromo é quando a gente vai lendo da esquerda para a direita e da direita para a esquerda é a mesma coisa então o que a gente pode fazer aqui é simplesmente dizer dado uma lista xs ela é palíndromo se xs for igual ao inverso dela própria né se os elementos de um lidos da esquerda para a direita para a direita para a direita então é um palíndromo tá bom essa versão aqui ela não é tão legal porque ela varre a lista duas vezes para fazer para fazer a execução ela varre uma vez para fazer a inversão e ela varre uma outra vez para fazer a comparação mais para frente a gente vai ver uma maneira de fazer isso de uma maneira mais eficiente tá bom de qualquer forma está ali vamos ver se a nossa função funciona então vamos ver se vamos ver se a lista de um a cinco é o palíndromo se a gente vai ler de um lado do outro e isso vai ser um palíndromo falso né um dois três quatro cinco é diferente que cinco quatro três dois um beleza vamos colocar agora uma lista diferente um dois três essa aqui deveria continuar sendo falso beleza continua sendo falso essa aqui deveria funcionar então se eu escrever esse cara aqui verdadeiro beleza então tá bom dúvidas não então vamos continuando enquanto vocês não tiverem dúvidas a gente vai continuando exercício cinco tá o Lucas tá perguntando como é que eu leio o tipo da função o tipo da função palíndromo eu tô imaginando né então a função palíndromo é do tipo ela recebe uma lista de as onde o a é restrito pela classe eq eq é a classe que determina os elementos que podem ser comparados por igualdade né e devolve um booleano então ela é do tipo lista de as onde a é restrito por eq né tipos do tipo que estão na classe eq e devolve um tipo booleano tá bom continuando aqui então tem uma função agora que tá já implementada é uma função que chama multi essa função multi ela multiplica x por y por z e o que eu quero que vocês façam aqui é reescrevam essa função usando só expressões lambda para os que já assistiram para os que já assistiram a aula de cálculo lambda vocês já devem ter visto lá que toda as linguagens funcionais em geral elas são baseadas nessas expressões lambda que são simplesmente funções então a gente consegue representar números consegue representar x consegue representar tudo só usando função e o que eu quero aqui é essa função aqui eu quero escrever ela completamente em termos lambda então vamos fazer duas versões dela né então a primeira versão vou chamar aqui de multi 2 ela é uma uma expressão que é desse tipo é uma função lambda que recebe x y e z e ela devolve x vezes y vezes z nota aqui o ambiente já quebrou a surpresa fez spoiler do tipo eu queria mostrar ele assumiu que o tipo aqui é de inteiros então ele já sabe que eu estou mandando inteiros aqui não sei como que ele assumiu que é inteiros mas enfim porque poderia ser qualquer número aqui a gente tem então agora um cara eu poderia colocar o tipo como sendo exatamente o tipo anterior então poderia ter colocado esse cara assim exatamente a mesma coisa é e é uma função que é implementada diferente o tipo bate e o comportamento é exatamente igual então o que que está acontecendo quando eu faço isso essa função é é o Fabrício está lembrando eu devo estar com aquela extensão de 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 ele assumir os tipos automaticamente sem dar warning né então deve ser isso que ele está fazendo é essa função aqui ela é exatamente a função multi anterior eu só escrevi ela de outra maneira tanto é que o tipo é igual mas peraí como que é igual essa função não recebe parâmetro nenhum ou aparentemente não recebe parâmetro nenhum essa função aqui ela recebe três parâmetros como que esta pode ser igual a essa e aí quando vocês forem ver a aula de se eu não me engano está logo na aula de funções de alta ordem a gente fala de um negócio chamado currying e isso explica um pouco porque que a gente usa essa anotação de setinhas a gente poderia a princípio colocar essa parênteses nessa nessa anotação em qualquer lugar e com isso a gente poderia falar por exemplo ah não isso aqui é uma uma função que recebe outra função como parâmetro é uma função que recebe um inteiro e devolve uma função que recebe dois inteiros é isso que está acontecendo a gente está simplesmente escrevendo de uma maneira diferente como assim? olha só eu posso escrever uma outra versão dessa função que é a seguinte ela recebe x e ela devolve y e z devolve devolve um lambda que recebe y e z né e aqui ele faz x vezes y vezes z isso aqui de novo é a mesma coisa que a gente tinha antes é a mesma coisa que a gente tinha antes aqui por algum motivo ao invés de assumir que era inteiro ele assumiu que é qualquer número né não estou entendendo muito bem qual é a regra que ele está usando ou ainda a gente poderia escrever essa função aqui dessa maneira aqui sem nenhum parâmetro e escrever desse jeito x que devolve um lambda de y que devolve um lambda de z que é x vezes y vezes z opa sobrou um parênteses aqui todas essas funções aqui ah o Fabrício falou para colocar os parênteses em cada versão ele está colocando ali no chat as maneiras de escrever todas essas versões são equivalentes né quando vocês assistirem a aula de cálculo lambda vai ficar mais claro porque essas versões são equivalentes todas as linhas aqui também estão sublinhadas se eu for aqui em cima ele vai me falar olha você você está fazendo um negócio meio meio capenga aqui né porque você está criando tanta lambda ele está falando aqui ó faz um collapse dos lambdas junta todas as lambdas num só e esse lambda que você está fazendo além de tudo é redundante então se eu for resolvendo cada uma dessas sugestões que ele está que ele está pedindo aqui eu vou chegar até essa versão aqui que era a primeira que a gente já tinha pronto né então simplesmente eu fui abrindo essa versão de uma em uma aqui está mais claro que eu coloquei os parênteses né aqui eu também poderia colocar os parênteses para dizer mais claro onde que são as sugestões lá mas são todas equivalentes tá e o Fabrício colocou a parentização ali no chat de como que a gente poderia colocar os tipos todos esses tipos com ou sem parênteses são equivalentes tá então isso é uma das coisas que a gente precisa acostumar um pouquinho a gente fala com mais detalhes sobre isso na aula sobre funções de alta ordem que é basicamente a gente fazer aplicação parcial de funções e fazer currying né de funções tá tudo definido lá bom dúvidas posso continuar não então como eu chamo multi 2 passando x, y, z multi 2 a gente pode chamar ela exatamente da mesma maneira que a gente chamava multi né então se você quiser chamar ela aqui ó multi né que é a primeira então 2 vezes 3 vezes 4 né se eu avaliar esse cara aqui lá 24 é multi 2 tá lá 24 também o que que tá acontecendo vamos tentar fazer o passo a passo multi 2 só o multi 2 ele vai devolver como resposta é uma função que não recebe parâmetros deu como resposta um lambda que recebe 3 parâmetros então multi 2 é equivalente a esse lambda então o que eu escrevi aqui é equivalente vai escrever isso aqui x y z x vezes y vezes z lembre-se que Haskell a computação é por substituição então ele vai pegar esse nome e vai substituir pela definição e aqui ele vai substituir todos os x por 2 por 3 e por 4 né até a mesma coisa eu poderia fazer uma aplicação parcial por exemplo só desse jeito poderia ele não vai conseguir imprimir né o resultado mas eu posso olhar o tipo do resultado posso pedir o tipo disso aqui né se eu pedir o tipo desse cara aqui ele vai falar olha o tipo desse negócio todo que você fez é uma função que recebe um a dois as e devolve outro a ou seja recebe o y e o z e devolve o resultado da multiplicação de x que é o 2 vezes y e vezes o z né então estou fazendo uma aplicação parcial né eu poderia fazer a mesma coisa com o multi também né poderia ter feito isso aqui multi 2 né se eu mandar atualizar esse cara aqui ele vai falar olha a função recebe int 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 então recebe 2 inteiros e devolve um terceiro porque recebe 2 porque eu já preenchi o primeiro eu fiz uma aplicação parcial tá legal respondi a pergunta Renan beleza então continuando exercício 6 defina a única função possível para assinatura aqui c a b a eu não sei nada sobre a não sei nada sobre e um do x ou do y para fazer alguma coisa com eles então a única coisa quando a gente tem esses casos onde a nossa função ela não não usa um dos parâmetros a gente pode colocar aqui um underscore underscore eu não me importo com esse valor don't care né em inglês né pode jogar fora pouco me importo que foi esse porque que a gente não deixaria o y aqui não colocaria underscore para evitar esse tipo de warning que ele está dando aqui né eu defini o y mas eu não usei né então coloca underscore aqui e deixa claro que a gente não está interessado nesse parâmetro bom continuando aqui defina a única função possível para assinatura que a gente tem abaixo então a gente tem uma função chama b que é do tipo recebe uma função b para c uma função de a para b um a e devolve um c o que que eu consigo fazer com tudo isso que eu estou recebendo para devolver um c eu preciso montar de alguma maneira isso para devolver um c vamos ver onde que onde que os tipos encaixam o a ele encaixa só aqui no parâmetro da segunda função e a segunda função devolve um b opa mas esse b ele é um parâmetro para a primeira função e a primeira função dada um b devolve um c então eu posso pegar esse c e devolver como resposta então a única coisa que faz sentido que eu posso definir aqui é uma função que recebe f recebe g recebe um x e aí o que eu vou fazer é eu sei que f é uma função sei que g é uma função e eu tenho x que é do tipo a g recebe algo do tipo a então g de x e g de x eu sei que é do tipo d porque isso está dizendo aqui na minha assinatura da minha função então eu posso passar isso aqui para f então essa é uma implementação possível f de g de x basicamente é a função composta o d é a função que faz a composição de uma função ela compõe a função f fog de x f de g de x bom composição de função é algo tão comum que a gente tem um operador para a composição de função que é o operador ponto a gente pode pedir o tipo do ponto aqui para a gente dar uma olhadinha qual que é o tipo dele que é o operador que compõe a função né se eu pedir o tipo desse cara ele tem uma assinatura que é muito parecida com a gente tem ali em cima b para c a para b, a e c é exatamente a mesma coisa que a gente acabou de implementar se a gente puder fazer agora uma outra implementação possível que a gente poderia fazer poderia simplesmente fazer d é igual a ponto então se eu fizer isso está implementada a função ela é simplesmente a composição de funções que outra implementação possível a gente poderia ter desse cara seguindo na linha do que a gente tinha antes aqui então d de f de g a gente poderia fazer o seguinte é f composta com g opa e temos uma outra implementação basicamente eu estou usando esses dois parâmetros é f composta com g ah mas e o tipo cadê o terceiro parâmetro que a gente tinha aqui que era a bom f composta com g é do tipo recebe a e devolve c porque é uma função composta que é basicamente o que sobrou aqui na nossa na nossa assinatura de tipos então veja só eu preenchi esse preenchi esse eu não zei o a então sobrou isso aqui esse é o tipo do meu retorno a para c que é basicamente o que a gente já tinha antes então está tudo certo que outra maneira eu posso escrever esse cara vamos escrever de outro jeito a gente poderia escrever ele desse jeito aqui f de g aplicado esses dois carinhas aqui f composta com g aplicado a x deixa eu tirar a linha anterior aqui que ele está passando mal f de g aplicado a x uma outra maneira de escrever isso é usando esse cifrãozinho aqui esse cifrãozinho ele é chamado de pipe o pipe ele é um operador que ele não faz nada vamos olhar o tipo do pipe então se eu pegar o tipo desse cara ele é um cara que recebe uma função de a para b e um a e devolve b então basicamente o que ele faz é ele aplica uma função ele recebe uma função e um parâmetro e ele aplica a função naquele parâmetro é o que justamente eu estou fazendo aqui recebe uma função e um parâmetro e aplico a essa função que é composta de f com g em x então eu posso ficar aqui brincando de reescrever esse cara com parênteses sem parênteses posso escrever desse jeito aqui também e tudo deve funcionar igual porque basicamente eu só estou reescrevendo a mesma coisa de maneiras diferentes a implementação mais mais uma assim mais direta de d é d é igual a ponto é a composição de funções e está resolvido está legal? dúvidas? esperar alguns segundinhos vamos ver se alguém se manifesta não? então vamos continuar você pode dizer como fala o nome do dois pontos dois pontos eu leio é do tipo tal então d é do tipo recebe uma função de b para c é uma função de a para b eu leio desse jeito se tem um nome mais bonito eu não desconheço se alguém souber escreva aí no chat mas eu leio é do tipo tal bom é defina uma função então para o número 8 agora né defina uma função que devolve o penúltimo elemento de uma lista que apresente uma mensagem de erro nos casos da lista vazia a lista com apenas um elemento então vamos fazer primeiro uma versão preguiçosa vamos dar uma olhadinha no tipo da nossa função é uma função que recebe uma lista de as eu não sei nada a respeito de a e ele devolve um a então eu não posso fazer nenhuma operação em cima do a porque eu não sei que tipo que é pode ser qualquer coisa só posso fazer operação em cima da lista que é o único tipo que eu conheço bom vamos começar com uma versão meio esquisitinha que é usando guards a gente viu guards acho que na aula de básico segunda linha a aula de básico sobre rasga que é o seguinte penúltimo ele recebe como parâmetro uma lista vou chamar de xs se o comprimento de xs for menor do que 2 ou seja se for 0 ou se for 1 não existe penúltimo nesse caso eu vou dar um erro aqui vou falar olha não existe se por outro lado não for menor do que 2 quer dizer que a gente tem um penúltimo se a gente tem um penúltimo quer dizer que a gente consegue fazer alguma coisa com ela como disse essa implementação que dessa primeira que a gente está fazendo é impreguiçosa a gente vai fazer de qualquer jeito depois a gente vai melhorar o que a gente pode usar para fazer isso pode usar aquelas funções de listas e trabalho em listas qual que é o penúltimo elemento de uma lista bom, a gente já viu a função reverse ali então se eu pegar a lista e fazer o reverse dela eu tenho que o penúltimo elemento do reverse ele é o segundo elemento agora como é que eu pego o segundo elemento de uma lista posso fazer isso aqui reverse na posição 1 a posição 1 é o segundo elemento o primeiro elemento na posição 0 posso fazer isso é uma implementação possível outra implementação possível eu pego a cabeça da cauda do reverse aqui eu estou usando o pipe de propósito para vocês verem que é a mesma coisa que usar parênteses então onde eu pus pipe aqui eu poderia ter colocado parênteses desse jeito aqui poderia ter feito isso aqui seria exatamente a mesma coisa em rasca a gente foge de parênteses como a gente fica irritado com eles então a gente tira quem gosta de lisp closure scheme está acostumado com parênteses mas em rasca a gente odeia os parênteses então a gente normalmente escreve assim e na nossa opinião o código fica um pouquinho mais lindo do que usar parênteses então vamos testar vamos ver se a nossa função está fazendo alguma coisa que faz sentido aqui então penúltimo e uma lista que vai de 1 até 10 por exemplo qual que é o penúltimo elemento dessa lista é o 9 beleza parece que está funcionando vamos tentar com uma lista de tamanho menor tamanho 4 qual que é o penúltimo nesse caso é o 3 beleza e se eu passar uma lista que tem dois elementos 1 e 2 ainda tem o penúltimo tem né é o 1 se eu passar uma lista com um elemento só beleza não existe deu pau que a gente queria beleza se eu passar uma lista vazia ele vai dar o mesmo erro aqui né não existe beleza por que que essa versão que eu fiz aqui não é tão legal bom porque é eu estou usando aqui o reverse depois o tail depois o head não quero usar tudo isso quero fazer de uma outra maneira vou fazer de uma outra maneira usando deixa eu comentar essas linhas de código aqui vou fazer de outra maneira usando o pattern matching agora o que que é o pattern matching o pattern matching ele permite que a gente compare quando quando a gente tem guards que usam igualdade não é o caso aqui da nossa implementação né mas ele permite que a gente faça direto no parâmetro da função então se o penúltimo for vazio então eu vou colocar esse erro aqui ó penúltimo de vazio não existe um penúltimo já é um erro se for uma lista com um único elemento e não me importa qual é esse elemento eu também pensei que é um erro porque não existe um penúltimo elemento nesse caso e aqui não me importa também qual que é o elemento por isso que eu uso don't care aqui mas no caso se eu tiver uma lista agora com dois elementos o elemento x e o outro elemento pouco me importa qual é só me importa que ele exista aí eu já sei qual que é o penúltimo se a lista tem dois elementos o penúltimo é o primeiro então beleza isso aqui que eu estou fazendo é costumeiro em rasca a gente alinhar os iguais quando a gente está fazendo uma declaração desse jeito vai dar erro se eu não fizer isso não vai mas o código fica mais bonito é o meio que o padrão que a gente faz fazer esse alinhamento bom e agora tem o último caso o último caso é quando a gente tem uma lista que não tem só dois elementos tem mais do que dois elementos como é que a gente faz bom a gente faz a versão recursiva da coisa a gente dá uma machadada quebra o problema um problema menor até que ele fique menor pequeno o suficiente para que a gente consiga resolver na paulada na unha dois eu sei resolver na unha um eu sei resolver na unha vazio eu sei resolver na unha três é grande demais eu não sei resolver na unha então o que eu vou fazer é o seguinte se eu tiver um x e eu tiver aqui opa o que eu ia fazer aqui é assim se eu tiver um x se eu tiver qualquer coisa aqui depois o que que tá significando isso que eu tô fazendo a lista não é vazia então ela não tem zero elemento a lista não tem um elemento ela não tem dois elementos então ela tem pelo menos três isso significa que eu posso jogar fora o primeiro elemento porque ele não é o penúltimo porque se eu tenho três o primeiro não é o penúltimo pode ser o segundo e eu devolvo como resposta a chamada recursiva para xs o que que tá acontecendo desse lado de cá que uma agia negra é essa eu tô fazendo aqui um pattern matching eu tô pegando o primeiro elemento e a cauda da lista o primeiro elemento não me importa porque eu sei que ele não é minha solução e eu sei que a solução tá dentro de xs então eu peguei um problema que tinha por exemplo ele tem elementos agora a lista tem n menos um elementos e eu faço uma chamada recursiva eu vou quebrando a minha lista até chegar no final até chegar ao ponto que a minha lista realmente aqui ela tem o número de elementos que eu preciso e aí eu devolvo o resultado o Guilherme tá perguntando ali se esse jeito ele é mais eficiente ele tende a ser mais eficiente porque a gente não tem que fazer a inversão da lista inteira depois pegar a cauda e aqui tem menos parece ter menos operação mas no final das contas certa vez eu fiz um teste com o compilador com o compilador com as otimizações ligadas e o compilador ele é esperto o suficiente pra otimizar esse tipo de coisa aqui então na prática não faz tanta diferença assim tá aparentemente ele deveria ser mais rápido mas o otimizador ele é bem eficiente nesses casos beleza continuando estamos acabando já pessoal tem mais só dois exercícios usando compreensão de listas vamos definir uma função que recebe um número inteiro n e devolve uma lista dos números perfeitos até n e o número ele é perfeito se ele é igual a soma dos seus fatores excluindo a si mesmo então por exemplo o número 28 é perfeito porque os fatores né os números que dividem em 28 1, 2, 4, 7, 14 se somados dão 28 e aí o exercício dá aqui um exemplo pra gente perfeitos de 500 até 500 né todos os números perfeitos até 500 é 6, 28 e 4, 9, 6 como que a gente vai fazer isso? bom vamos começar primeiro pela parte mais mais embaixo né que é a gente precisa saber quais são os fatores de um número então vou criar uma função aqui fatores fatores do número n quais são os fatores de número n? são todos os números até n n menos 1 nesse caso né porque a gente não quer pegar n aqui né pra poder fazer essa soma cujo resto da divisão seja igual a 0 então vamos lá então fatores de n são todos os x tal que o x vem de uma lista de 1 até n menos 1 e que n resto da divisão por x seja 0 né então o que que eu tô falando aqui? eu tô falando que eu quero todos os x todos os números x que pertencem a esse conjunto aqui se você falar matematicamente né então aqui é uma lista então todos os x que vem dessa lista de 1 até n menos 1 onde cada um desses x dividem n e o resultado da divisão o resto do resultado da divisão é 0 né vamos testar essa função fatores aqui então vamos ver os fatores de 28 que é o exemplo que o que a gente tem ali né então se eu avaliar esse cara aqui 1, 2, 4, 7, 14 beleza parece que tá batendo ali o que a gente queria então a gente tem uma função fatores próximo passo a gente quer agora saber se o número é perfeito ou não o Enosat já disse pra gente como a gente vê se o número é perfeito ele é perfeito se a soma dos fatores é igual a si mesmo então vou criar a função aqui perfeito opa perfeito o número n é perfeito se o n n for for igual a soma dos fatores de n aqui a gente precisa botar um parênteses aqui porque senão ele vai achar que a função soma recebe dois parâmetros né então vamos testar se o número 28 é perfeito por essa regra aqui o 28 se ele é perfeito isso aqui tem que dar verdadeiro verdadeiro se eu colocar qualquer número primo aqui por exemplo 7 ou nem precisa nem ser primo né mas um número primo com certeza não é perfeito né e daqui falso beleza agora a gente já tá pronto para escrever a função perfeitos aqui são perfeitos ela recebe um inteiro n que é o limite até onde eu quero calcular é todo x tal que x vem da lista de 1 até n sendo que x é perfeito né x sendo que x é perfeito vamos ver se funciona esse cara perfeitos o enunciado dá perfeitos de 500 né então se a gente não fez nenhum erro aqui se eu vou dar esse cara aqui deveria dar igual beleza deu igual aí agora eu vou fazer uma outra modificação aqui note o seguinte essa função fatores essa função perfeito elas até teriam utilidade fora para outras funções para outras partes do seu programa que você estiver fazendo mas muitas vezes a gente precisa definir uma função auxiliar que ela só é útil para a função que a gente está trabalhando então a gente pode definir aqui dentro da nossa função perfeita a gente pode colocar essa função aqui que a gente criou dentro da função perfeita como é que a gente faz isso? a gente usa a cláusula where a gente viu a cláusula where já nas aulas acho que na aula básica eu parti um eu posso colocar desse jeito aqui né eu tenho a minha função perfeito perfeitos que usa a função fatores e a função perfeita então a gente pode ir colocando funções auxiliares aqui dentro né se a função for útil para outras pessoas para outras partes do seu código perfeito vamos botar ela para fora mas se ela for uma função que é muito específica que só serve para aquela outra função a gente pode colocar aqui dentro né aqui agora a gente tem uma possível otimização a fazer esses n's aqui eles na verdade eles estão fazendo shadowing né ou eles estão sobrescrevendo estão fazendo tem algumas linguagens que chamam de aliasing né esse n aqui eles sempre vão ser o mesmo né o n é sempre constante aqui então eu posso tirar esse n daqui eu posso tirar esse n daqui né e aí a minha função ah peraí o que que tá reclamando aqui ah não é que esse aqui é um x né na verdade é esse aqui fatores de x pronto é então eu posso simplificar um pouquinho a minha função aqui desse jeito tá legal então aqui é uma maneira de usar o error continuando agora o último exercício então a gente quer calcular trios pitagóricos então um trio três números inteiros ele é considerado pitagórico se ele satisfaz a equação aqui da do triângulo retângulo né x ao quadrado mas x ao quadrado igual a z ao quadrado é e aí eu quero resolver esse cara aqui ele recebe um n que é até o número máximo de cada um dos elementos aqui do triplo pitagórico e ele vai devolver a lista com todos os elementos e eu quero fazer isso usando uma compreensão de listas daqui a assinatura da função função pits ela recebe um inteiro que é o limite para cada um dos elementos e devolve uma lista com uma dupla de três inteiros vamos ver como é que a gente vai implementar esse cara bom a gente vai receber com o parâmetro n que é o limite e a gente quer resolver com uma compreensão de listas então está aqui a compreensão de listas a resposta aqui vai ser x, y e z que são três inteiros a gente não sabe exatamente quais são e como que a gente vai fazer isso na compreensão de listas até agora a gente tem usado só uma expressão geradora só um x aqui mas a gente pode usar mais de uma expressão geradora né então deixa eu comentar esse cara aqui para ele não tá erro para dar um exemplo então essa expressão geradora aqui x tal que x vem de 1 a 10 por exemplo se eu avaliar esse cara ele vai me dar uma lista o que eu fiz de errado aqui ele não está gostando não sei o que ele está gostando não está gostando desse cara aqui então vamos para o ripple aqui que o ripple não vai vai causar problema esse cara aqui vai me devolver uma lista de 1 até 10 se eu pegar e definir aqui agora uma outra expressão geradora por exemplo de deixa eu colocar menor aqui para não ficar tão tão grande a saída de 6 a 10 por exemplo e aí eu pegar todo o par x y o que ele vai fazer ele vai fazer o produto ele está dizendo que esses erros aqui ele está fazendo porque eu já tinha definido a variável x aqui no meu ripple e o y também eu estou fazendo shadowing dos nomes ele está falando olha você não devia estar fazendo shadowing enfim mas ele reclama mas ele funciona então o que ele vai fazer ele vai pegar essa lista vai pegar essa lista e basicamente vai fazer o produto cartesiano das duas então para o primeiro elemento aqui desse ele vai pegar todos os elementos do segundo então para 1 vai 6, 7, 8, 9, 10 então para 1 6, 7, 8, 9, 10 para 2 6, 7, 8, 9, 10 ele vai fazendo isso até todas as combinações acabarem e eu posso ficar colocando aqui quantas expressões geradoras me forem convenientes então eu posso ir aqui até 15 e ele vai fazer o produto cartesiano de 1 até 5 de 6 até 10 de 11 até 15 se vocês repararem isso aqui basicamente é a mesma coisa de a gente fazer um for encadeado numa linguagem tradicional imperativa como se fosse for x igual a 1 até 5 encadeado for y igual a 6 até 10 for z encadeado de 11 até 15 e as expressões geradoras elas podem ter elas podem ser dependentes umas das outras então eu posso dizer assim por exemplo olha, o y vai de x até 5 e o z vai de y até 5 também por exemplo então o que ele vai fazer nessa expressão aqui ele vai fazer 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 1 e vai fazendo simplesmente como se a gente tivesse um for fosse x indo de 1 até 5 y indo de x até 5 tudo encadeado e z indo de y até 5 é isso que ele vai fazer então se a gente voltar aqui no nosso código a gente vai usar essa mesma ideia para gerar todos os trios pitagóricos eu quero todos os x que vão de 1 até n que é o limite que o que o enunciado nos deu e aí a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no terminal aqui a gente vai encadear cadê a expressão aqui a gente vai encadear um atrás do outro a gente não tem essa dependência no caso de lá porque a gente quer pegar todos os casos então aqui y deixa eu descomentar isso aqui indo de novo de 1 até n e finalmente z indo de 1 até n se eu fizer isso ele simplesmente vai fazer o produto cartesiano que não é o que interessa para a gente o que interessa para a gente são os elementos desse produto cartesiano que representem um triplo pitagórico ou seja eles satisfazem essa restrição dessa equação x ao quadrado mais y ao quadrado igual a z ao quadrado então vamos colocar a restrição aqui tal que x ao quadrado mais nossa ele botou um ao quadrado mesmo aqui o que está acontecendo é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a z ao quadrado então se eu rodar esse cara aqui vamos ver o que acontece então pits de 10 que é a entrada de teste que ele deu para a gente opa aqui tem um errinho aqui é igual a igual comparação de igual vale é igual a igual então se eu fizer isso agora por algum motivo meu minhas leis não estão mais funcionando então eu vou copiar esse cara aqui vamos de novo lá para o terminal de novo depois eu vejo o que aconteceu ali defini essa função muito bem então pits de 10 3 4 5 4 3 5 6 8 10 8 6 10 que é justamente é Fabrício aproveite eu vou ficar também trolando suas aulas caso o ano vem que é justamente assim não sei se você lembra da época do vestibular eu tinha um professor de matemática na época do vestibular que falava que tinha que decorar duas sequências de triângulo de pitágoras porque 90% dos exercícios de vestibular era esse um triângulo retângulo era 3 4 5 6 8 10 então é basicamente essas e se a gente quiser fazer mais uma brincadeira aqui a gente pode fazer o seguinte olha só o que eu posso fazer eu posso tirar esse n daqui tirar esse n daqui esse n daqui e esse n daqui ele está reclamando ainda de novo que eu estou sobre escrevendo x y que já estava definido tudo bem pouco me importa o que me importa agora é que tem um cara que é o pits que eu não tenho limites aqui do jeito que está definindo as funções isso não vai funcionar muito bem porque ele vai entrar no 1 para cá no 1 para cá e vai ficar testando com todos esses aqui então tem que pensar um pouquinho melhor mas fica exercício para casa de como você define todas as todos os trios pitagóricos numa lista infinita tem que fazer um pouquinho um pouquinho mais inteligente do que isso porque a gente não pode ir desse jeito assim mas dá para fazer tá bom então voltando aqui ao nosso nossos exercícios o que eu tinha para falar aqui hoje é isso né agora eu vou responder a dúvida do colega de vocês sobre o git né que ele perguntou no início né e aí a gente e a gente acabou né então quem quiser ir embora se já souber usar o git era isso que tinha para hoje valeu pessoal então quem perguntou sobre o git ainda está aí só para não responder a pergunta de quem não está mais já foi embora então vou lá na lista de tarefas né então tem aqui a lista de tarefas eu vou pegar aqui o link para ouvintes só para não ficar causando confusão lá depois quando for rolar confusão quando for rolar a correção então está lá quero aceitar você quer aceitar ou não a tarefa tem aqui a lista 1 ah eu quero aceitar muito bem para vocês além dessa janela que apareceu aqui para mim vai aparecer uma lista de RAs e aí vocês escolham se é RAs da lista quem ainda não fez isso avise a mim ou o professor Fabrício se você for dar do turno da manhã o quanto antes porque na hora de corrigir a única maneira que a gente tem para associar o seu usuário do GitHub com o seu RAs e poder atribuir a nota é se você selecionar a RAs lá então se você não associou se você deu skip por exemplo avise a gente para a gente poder fazer associação senão você vai ficar sem nota tá bom beleza ele falou aqui que criou a tarefa deixa eu diminuir essa janela que deve estar ficando meio esquisito para vocês aí então vou lá no repositório opa 404 ah que beleza ele não está deixando eu acessar a minha própria tarefa ah eu estou deslogado vamos logar aqui beleza essa aqui é a minha tarefa então se eu vier aqui embaixo tem todo o enunciado do que precisa ser feito tá e aqui em cima tem o código que a gente vai ter que fazer então se eu entrar aqui no source por exemplo na atividade de um .ads que é o que a gente precisa preencher tem aqui as funções que precisam ser implementadas e aqui tem a a o esqueleto do que a gente precisa fazer então como é que eu começo a fazer a tarefa eu venho aqui vou fazer aqui via SSH você pode fazer via HTTPS o que você preferir vou copiar essa URL aqui esse endereço e vou abrir um terminal então a gente voltar aqui para o meu terminal é vou aqui no diretório temporário só e eu vou fazer um git clone esse cara aqui o que que ele vai fazer com esse git clone ele vai pegar todos esses arquivos aqui junto com as informações de versões e tudo mais e vai fazer uma cópia para aqui para a minha máquina então ou desculpa não está mostrando o terminal né deixa eu deixa eu compartilhar o terminal agora pronto agora vocês devem estar vendo o terminal então o que eu fiz aqui git clone e aquele endereço que eu copiei da página né ele está falando ó estou clonando dentro desse diretório aqui e tal faz tudo o que tem que fazer o Lucas postou ali se você quiser clonar com a SSH você precisa configurar a chave do SSH e tudo mais né ali ele postou um tutorial se você quiser via HTTPS ele vai pedir seu usuário assim no seu git run talvez seja mais simples de fazer bom ele criei esse diretório então vamos lá estou no diretório aqui paradigma ouvintes e tal tem todos aqueles arquivos que a gente tinha visto lá na página do git run aí eu vou abrir o arquivo que está dentro de source atividade 1 né então eu vou abrir esse cara aí eu venho aqui e implemento o que eu tenho que implementar blá 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 está tudo implementado e eu fiz né dependendo o o o que você estiver fazendo onde você estiver fazendo se você estiver fazendo no VIN no IMAX no FSCode seja onde for alguns já estão prontos para interagir com o git né então por exemplo no meu aqui ele coloca do lado esquerdo essa barrinha essa barrinha amarela ela indica que não houve modificação naquela linha o que está roxinho ele indica que aquela linha foi modificada e tudo mais né como nem todo mundo vai estar configurado eu vou fazer no terminal aqui o resto das operações mas eu poderia fazer aqui dentro ou você poderia fazer dentro do seu editor se eu estiver configurado então se eu fizer aqui agora um git status ele vai me dizer o que que aconteceu com o com o meu repositório né com os arquivos que eu baixei desde o momento que eu peguei uma cópia lá do github ele está falando aqui o seguinte olha tem um arquivo modificado que é o arquivo source atividade01.js que eu fiz lá a minha implementação e tem um outro arquivo aqui que não está sendo tratado né não está sendo rastreado pelo git que esse stack é meu .loc isso aqui não importa pra gente a gente não vai mudar então a gente não precisa mandar ele de volta pro repositório o que a gente precisa se preocupar é o atividade01.js então o que que a gente vai fazer é git add source atividade01.js o que que ele vai fazer com esse git add o que eu estou dizendo é adicione essa arquiva atividade01.js a lista dos arquivos que eu quero mandar pro repositório quando acabar são modificações que eu quero salvar basicamente né evitem git add asterisco por que que é bom evitar git add asterisco porque ele vai vai adicionar qualquer tranqueira que tiver no diretório que tiver salvo lá ele vai adicionar inclusive esse arquivo de lock que não nos interessa né então sempre que possível coloquem o nome especificamente do arquivo que você quer salvar então git add source atividade01.js se eu der de novo um git status o que ele vai me falar olha opa ainda tem um arquivo que eu não estou olhando pra ele stack end é um lock não me importo com ele esqueça e tem uma uma alteração que precisa ser committed né precisa ser efetivada no repositório e o que que a alteração que é essa é essa aqui source atividade01.js se eu quiser ver exatamente o que que mudou eu posso fazer um git diff né e aí ele vai me mostrar opa git diff source não sei porque não está me mostrando estou vendo alguma coisa errada opa depois eu vejo porque que o diff não mostrou é atividade01 é o que eu quero comitar tá pra comitar você faz git commit commit né e normalmente a gente põe uma mensagem menos m aqui e você coloca a mensagem aqui eu implementei os exercícios 9 e 10 por exemplo feito isso ele fez o commit o que que é fez o commit ele pegou essa alteração e salvou mas ele salvou só localmente não foi pro servidor pra mandar pro servidor você tem que dizer explicitamente git push o que que o git push vai fazer ele vai pegar todas as alterações locais do seu arquivo e vai enviar lá pro servidor só as que foram commitadas tá então se eu fizer um git push ele vai mandar lá pro servidor beleza se eu for lá na página do git hub agora minha alteração deve estar lá tá o que que acontece se eu fizer um push sem fazer um commit então vamos voltar aqui na atividade01 fazer qualquer alteração aqui salvei né tá salvo volto pro terminal e eu faço um git push direto ele vai falar ó tá tudo atualizado não tem nada a mandar pro servidor né isso que ele vai dizer então se eu dar um git status de novo ele vai falar olha se eu arquivo atividade1 tá modificado de novo você tem que falar git add source atividade aí você faz um git commit menos m pra dar uma mensagem se eu não dizer menos m ele vai abrir um editor qualquer né e pra você colocar a mensagem eu falo agora fiz o 10 ou corrigi o bug e tal fiz o commit e aí você faz o git push e aí agora tá no servidor tá então pra ficar pra fazer um resumo do que eu preciso fazer primeira coisa git clone repositório que você copiou lá da página depois do git clone você faz git add arquivos modificados você pode pôr uma lista de arquivos se quiser depois do git add arquivos modificados git commit menos m uma mensagem aqui depois do git commit git push git push lembrando é o que vai pro servidor aí a gente só vai poder corrigir se vocês mandarem pro servidor como é que é o critério de atraso e tudo mais a gente vai olhar o horário do push né então mas professor eu fiz o commit na quarta-feira esqueci de fazer o push mas a gente não tem no servidor né como se você não tivesse entregue como se você tivesse salvo todo o local o seu computador nunca entregou pra gente né então o horário que a gente vai ver de entrega é o horário que você fez o último push tá então tá acabando o prazo falta um minuto faça um push passou o prazo não faça mais push porque senão o que a gente vai acabar fazendo é olhando sempre o push antes do horário Rafael tá perguntando se tem alguma maneira de confirmar se tá tudo certo tem você vai lá no site do seu do seu repositório né aquele que a tarefa criou pra você e você abre o arquivo lá só você ir clicando abre o arquivo e vê essas alterações todas tudo que você fez está lá se tiver lá quer dizer que você enviou que tá tudo certo beleza mais alguma dúvida não tá tá exercício 9 vamos voltar pro exercício 9 tá lá diga como é que eu vejo o tipo de um emoji o emoji é um caractere né o tipo é char acho que eu não entendi a sua a sua a sua pergunta ah da lista do bitm tá é você pode digitar né basta você ter um terminal que aceite você então por exemplo aqui então por exemplo posso pegar o tipo um tipo de um caractere qualquer ah ele fala late char o tipo de um emoji então deixa eu é vou pegar um emoji qualquer aqui sei lá um trem aqui ele não deixa vou colar aqui deixa eu copiar de algum lugar um emoji de qualquer lugar vou copiar aqui cadê cadê então um tipo desse emoji aqui por exemplo né eu rodo esse cara aqui é um caractere né e a parte interessante toda é que eu posso criar uma função com esse caractere nada me impede né então eu posso criar uma função que é justamente isso por exemplo esse cara aqui recebe a e b devolve a mais b por exemplo aí eu posso fazer a e modi b opa tem que pôr um número né 5 mais 7 12 você pode fazer coisas desse tipo eu não recomendo criar funções com emojis ou unicodes meio bizarros apesar de ser possível porque você vai ter que digitar isso também né então pode ficar bonitinho pode ficar engraçadinho mas na hora de digitar chamar essa função você vai ter que colocar esse emoji no seu código de alguma maneira beleza algo mais bom então tá bom então eu vou parar aqui a gravação agora e aí se alguém tiver mais alguma dúvida